Meus amigos, tudo bem com vocês, meus amigos? Estou aqui mais uma vez fazendo uma gravação para vocês. Estou aqui assando um tilápia e uns pedaços de crumata, papaterra, para nós almoçar. Olha aí, vocês estão vendo aí. Viu? Olha aí. Está vendo aí, meus amigos? Meus amigos, se inscrevam no meu canal, deixem o seu like. Compartilhem os vídeos aí, meus amigos. Me ajudem a se inscrever no canal, assistir o vídeo aí, tá bom? O meu canal está faltando mil horas para completar. Quatro mil horas, meus amigos. Me ajudem aí, tá bom? Eu estou desconfiando do meu canal porque todo dia as pessoas estão olhando o meu canal, né? Olhando os vídeos, assistindo os vídeos. E as horas nunca aumentam, sabe, meus amigos? O que parece que faz é diminuir. Não sei o que está acontecendo. Eu não sei se é só no meu canal ou é no canal de vocês aí também, vocês que é YouTube, né? Tipo assim, tem vezes que chega a 200 horas. Aí quando eu vou olhar no outro dia, não tem mais 200, tem só 150. Vocês entenderam? Então não sei o que está acontecendo não, sabe? As horas aumentam e diminuem. As horas aumentam e diminuem. Então isso aí é todos os dias, sabe, nesse padrão. Não sei o que está acontecendo no meu canal porque posto vídeo aí todos os dias, posto vídeo, um vídeo, dois vídeos. E eu vejo que tem muita gente assistindo e eu vejo que tem muita gente assistindo o meu canal, só que as horas não aumentam, sabe? As horas não aumentam. Os inscritos já passaram, sabe? Os inscritos já tem um... É... Oficientes os inscritos, né, meus amigos? E só que as horas do canal não aumentam, sabe? Eu não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Porque estou postando vídeo, estou trabalhando, né? Trabalhando direto no meu canal, ajudando aí o YouTube, né? Ajudando o YouTube aí todos os dias, colocando vídeo, né? No canal para as pessoas assistirem. Porque quando a gente trabalha pelo YouTube, né? Ajuda o YouTube, o YouTube, ele ajuda nós também, você está entendendo? Então o meu trabalho é isso aqui, né? Estar fazendo vídeo, mostrando para vocês, né? E gravando, né? Conteúdos novos, que nem todo dia eu faço aí. Estou indo nas matas aí, gravando... É... Onde eu vou, né? Gravando aí até esturro de onça, que a gente tem corrido perigo, né? A gente vai nas matas aí, divisa aí com Mato Grosso, Minas Gerais. A gente tem visto aí muitos esturros de onça, né? Até mesmo arriscando a própria vida da gente, né? Para fazer conteúdo novos, né? Mas só que as horas não aumentam, sabe, meus amigos? Não aumentam. Eu posto o vídeo direto aí que nem os meus seguidores, os meus inscritos aí. É ver, né? Todo dia eu estou aí postando vídeo. Mas quando eu vou olhar lá dentro, né? Na matriz lá dentro, lá, as horas não aumentam. Não sei o que está acontecendo, sabe, meus amigos? Não sei se é só com o meu canal, é com o canal de vocês aí, né? Mas me ajude aí, meus amigos. Me ajude aí a se inscrever no canal. Me ajude aí a assistir o vídeo todo. Deixar teu like, viu? Porque é muito importante você estar assistindo os vídeos e deixar o like, né? Porque o YouTube vai saber que você gostou do meu vídeo. Tá bom? Me ajude aí. Compartilhe os vídeos aí com sua família, com os grupos, nas redes sociais. Tá bom, meus amigos? Me ajude aí a completar logo essas 4 mil horas. Porque falta mil horas. Falta mil horas. Eu tenho 3 mil e um pouquinho, né? De hora. Aí falta só mil horas. Que é 4 mil horas para poder o canal monetizar, né? Então compartilhe aí, meus amigos. Assiste o vídeo todo aí para aumentar logo as horas. Tá bom, meus amigos? Então, vou ficando por aqui, tá bom? Isso aqui é o nosso almoço de hoje, né? Hoje é domingo, né? Fui ali no colega meu aqui. Olha aqui o que o colega me deu, ó. Cadê, meus amigos? Isso aqui é fartura, ó. Viu? Eu tenho um amigo aqui. Graças a Deus, por onde a gente chega, a gente tem amigo, né? A gente tem colegas, né? Aí eu fui lá agora no mercado, né? Isso aqui é do mercado, né? O mercadinho aqui, perto da minha casa aqui. Ele chegou lá e falou. Rapaz, se você quiser pegar umas verduras aí, tem verdura aí que a gente tira todos os dias, né? Ó, isso aqui é fartura, ó. Tem um medo, tem um vergonha de mostrar lá, meus amigos, né? Tem um vergonha de mostrar lá. Tem pessoas que tem vergonha de mostrar. Só mostra o, 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 tipo assim, os melhores, as coisas boas. Não, tem que mostrar o que você é, né? Vocês concordam comigo, meus amigos? Tem pessoas que mostrar, não, eu vou mostrar meu carro importado, meu avião, minha fazenda, mas também não mostra a vida dele durante o dia a dia, né? Minha vida durante o dia a dia é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Ó. Fui lá, comprar lá um carvão pra fazer o fogo aqui, pra sair esse peixe. Aí ele foi, conversou comigo. Que tem uma verdura aqui. Você quer não, Valdeci? Quero. Oxi. É de Deus, meu filho. Olha aí. Isso aqui é ganhado, ó. Ó. Isso aqui é ganhado. Aqui não é comprado, não. Viu, meus amigos? Então tá aí. Isso aqui é a fartura, sabe? Então ele disse, ah, você tem vergonha de morrer? Não tem eu, não. Não tem vergonha, não. A gente tem que ter vergonha de fazer o errado. Não é verdade, meus amigos? Tem que ter vergonha de roubar, de fazer as coisas erradas. Mas as coisas humildes, simples, você tem que gravar todos. É verdade, meus amigos? Então tem uma bananinha, já comi aqui. Vamos em cinco bananinhas, ó. Olha aí a delícia aí. Tomate. Tomate bonzinho, ó. Ó. Laranja. Laranja. Boa, 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 boa. Aí mexerica, ó. Mexerica, pocã, né? Olha aí. Então tá aí. Fartura, né? Aí eu vou me orgulhar, né? Não, quero não, quero não. Mas, rapaz, é de Deus. Traga. Então tá aí, meus amigos. Coisas boas, né? Rapaz, coisa boa. Então, se você tem vergonha de mostrar essas coisas... Não, tem ou não? Tem não, porque isso aqui é o meu dia a dia. Eu tenho que mostrar o meu dia a dia, né? Eu tenho que mostrar as coisas boas e as coisas que a gente passa. Se eu tô tomando café com farinha de pú, é só café com farinha de pú. Se eu tô tomando café com pão seco, é com pão seco. Não é verdade, meus amigos? Ah, não. Eu vou gravar só se tiver café com presunto, coisas boas. Ah, eu vou gravar agora, porque eu tô mostrando. Eu vou comer coisa boa. Não. Você tem que gravar o seu dia a dia. Vocês concordam comigo, meus amigos? Vocês concordam comigo? Tem pessoas que gravam só... Ah, não. Eu vou comer aqui coisas maravilhosas, deliciosas. Ah, eu tô passando bem. Você tá entendendo? Aí, quando... No dia que come arroz branco, não grava. No dia que come arroz com ovo, não grava. Você tá entendendo? Aí, só vai gravar quando vai comer uma picanha, um colchão mole, colchão duro. Quando come coisas boas, aí grava. Você tá entendendo? Você tem que gravar o seu dia a dia, o que você é. Você não tem que aumentar e nem diminuir. Você tem que gravar o que você é e mostrar o que você é. Vocês concordam comigo, meus amigos? Então, tá aí, meus amados. Se inscreva no canal, deixa teu like, teu comentário, tá bom? Aí, como é que tá aqui, meus amigos? Olha, tá ficando já uma delícia, olha. Olha aí. Isso aqui é um tilápia, né? Uma banda de um tilápia. E uns pedaços de... Curimbatá, né? Então, tá aí. Então, se inscreva no meu canal, deixa teu like, teu comentário. Me ajuda aí, meus amigos, tá bom? Só falta aí... Mil horas. O meu canal monetizar. Mil horas. Quero mandar até um abraço pra todos os meus inscritos do canal, né? Tenho aí vinte e três mil, né? Vinte e três mil inscritos do meu canal aí. Quero mandar um abraço pra todos vocês. Todos vocês que já é inscrito no meu canal, viu? Vocês que estão chegando agora. Deus abençoe todos os meus inscritos, né? Os vinte e três mil inscritos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus venha recompensar todos vocês, meus amigos, tá bom? Que tá chegando agora. Vocês que já é inscrito. Só Deus pra recompensar a vida de todos vocês. Beleza, meus amigos? Fui. E um abraço. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe o seu domingo.